Luz de vídeo com 144 leds e duas cores, 3200 capas e 5600 capas. Vem dentro desta pasta. Temos a luz led propriamente dita, o carregador, o transformador de ligação à corrente. Temos também a cabeça para encaixar no outro shoe do flash da cama. Temos um cabo para ligação ao chequeiro. Temos a bateria NPF550. Por trás podemos ver as várias funções. Temos a entrada de alimentação para poder ligar isto ao monitor. Para estarmos a trabalhar dentro de um estúdio ou algo parecido. Temos o botão ON e OFF com a afinação da intensidade de luz. E temos o botão de seleção de temperatura de cor. Aqui temos o botão de estado de bateria. Um encaixe de bateria simples. Encaixe sharp. Isto tem este botão em laranja. Pressiona-se para fazer o release. Encaixou. As rodas. Trabalha com duas temperaturas de cor. Que é selecionado aqui neste potencial. Podemos ver o estado da bateria. Ao clicar aqui. Cá está. Ele pode ser ligado diretamente ao outro shoe ou à ligação do flash da cama. Pode também ser ligado um tripé. Através desta rosca aqui. Mas claro. Levando aqui a cabeça. Enroscada. Terá depois uma maior mobilidade. Porque a cabeça depois é encaixada no outro shoe do flash. E poderá dar-se a inclinação que se pretende. este kit. Este kit terá-se também um difusor. Que pode ser aplicado. Na parte frontal. Para ter uma luz mais difusa. Uma luz que não seja tão direta. Outro. Um. 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 Obrigado.